Música Música É o que você não quer correr É a chave da peste ao carrega E não se pode fazer assim Com você Puxa na boca um pouquinho Aquele que vem a ponte E não se pode fazer assim Com o sol O sol da peste ao carrega Com você Com você Com você Com você O que é, o que é, o que é